Fala pessoal, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo no canal. Pessoal, no outro vídeo que eu tinha gravado, dia 12 de agosto, eu falei lá naquele outro vídeo que era dia 12 de outubro, quase ninguém percebeu, só percebeu meu grande amigo de tudo aqui, muito obrigado, meu grande amigo, ele vê todos os detalhes do vídeo e ele percebeu o que eu tinha falado. Eu tinha errado, que errar é humano e faz parte, sempre vocês vão ver que eu errando, ninguém é perfeito e eu nem ligo para isso. E tem muita gente que assiste os vídeos e não presta atenção, meu grande amigão, ele percebeu, mas ele não comentou no vídeo não, ele disse a mim, no meu privado, mas se tivesse comentado no vídeo também, eu gosto pessoal, vocês podem comentar, eu já falei aí em alguns vídeos que antes, no começo do canal, eu não tinha experiência, às vezes ficava triste com crítica, alguma coisa, igual eu já falei que eu fiquei, hoje eu não fico mais não, hoje eu já sei, tanto eu sei responder a pessoa, que se eu tiver que responder, e tanto eu aceito a crítica sendo construtiva ou não, beleza? No outro vídeo aí, muito obrigado aí a muita gente que chegou, as pedra cariri, eu falei sobre os filetes, né? E obrigado também a quem não chegou aí, mas muito obrigado às pessoas que chegaram e comentaram sobre o que eu perguntei, né? E eu falei que estava na reta final da obra, só que aumentou, foi mais coisa, não é reta final não, né? Aqui vocês estão vendo aí que já foi removido, essa daqui eu não removi porque ela está firme, né? E eu tenho uma ragamassa aqui, ela é antiderrapante, além de ela ser antiderrapante, é uma ragamassa externa, a C2, eu posso colocar aí em cima sem nenhum problema, né? Vou falar que essa freta aqui vai ser uma textura diferenciada, aqui em Serra Talhada, Pernambuco, quase não tem, né? Mas vai vir de Sergipe esse material e o pintor vai aplicar, né? Olha lá nisso, manda um abraço para meu amigo pintor, né? Que eu conheci aqui nessa obra, que já fazia os serviços para essa cliente aqui. É meu amigo Fabiano, Fabinho, Fabiano não, Fabinho, né? Aí me esquecendo do nome do rapaz, estava mais ele hoje, né? Ele já foi almoçar e eu com meu tiro direto, que nem muita gente já sabe, né? Trabalho sozinho e fico direto. Ele já foi, né? Eu ia até fazer vídeo mais ele aí, mas ele é meio envergonhante para aparecer, né? Lembrando que vocês lembram do outro vídeo que eu mostrei, ó. Eu já coloquei o vergalhão, né? Chumbei aí um cimento bem forte. Estou esperando secar para eu fazer os cortes de lado e arrancar a porta, né? Não é isso? Já fiz o conceito daqui, ó. Onde estava baixo, onde eu quebrei ali na frente, né? Já está no jeito já de colocar piso. Aqui é só varrer, limpar direitinho para colocar o piso, né? Só que eu não posso colocar o piso antes que eu abrir ali, né? Mas essa semana eu ainda quero fazer isso, né? Deixa eu mostrar aqui onde o pintor está arrancando, removendo as massas antigas, né? Tirando tudo, já emaçando, né? Então essa sujeirinha aqui, porque ele está derrubando as coisas aqui, ó. Mas isso aqui, nessa parede aqui, ó. É massa corrida, porque ele está tirando os defeitos, tudo, né? E ajeitando, né? Fazendo recorte aqui, ó. Aqui onde ele já emaçou, né? Essa casa estava precisando de uma reforma grande, grande mesmo, ó. Aqui ele já emaçou, ó. Onde tem aí essas diferenças aqui, foi onde ele emaçou. Teve outro vídeo aí que eu mostrei embaixo, ali, onde ele tinha quebrado. Olha aí, ó. Já emaçou isso aqui tudo, né? Está aí sujeirazinha, pessoal, porque ele está derrubando isso aí, mas é normal. Mas depois ele varre todinho, deixa limpinho, né? Olha o outro quarto aqui, ó. Como eu falei para vocês, que o meu compromisso, que eu tinha feito aqui com a cliente, só foi o piso, né? A parte da pintura, tinha sido o meu amigo, é... Fabinho, né? Eu até dando dica para ele que ele trabalha bem, né? Para ele postar os trabalhos dele, né? Falar nisso, ele até seguiu o canal do Nascimento. Indicou o Nascimento para um monte de amigos dele. Mandou aqui o link meu para uns amigos meus. Muito obrigado. Meu amigo Fabinho, né? Você era para criar um canalzinho para você aí e postar seus trabalhos. Igual eu falei para ele, né? Mas ele disse que não gosta muito, não. É meio envergonhado para aparecer, né? Mas pode ser que em outro vídeo aí, eu esteja apresentando eles, para ele, para vocês, né? E o vídeo de hoje é só isso mesmo, pessoal. É um videozinho rápido e ligeiro, só mostrando que eu já removi as pedras cariri lá da frente, né? Igual eu falei lá no outro vídeo. E já fiz o conceito do piso, né? Agora só falta a porta, né? Só mostrando mesmo o andamento da obra, né? Hoje eu estou gravando dia 14, mas eu não sei que dia esse vídeo vai. Pode ser que ele vá dia 15. Que amanhã pode ser que não vá dia 15. Pode ser que vá primeiro aquele outro que eu falei aí, que era um videozinho pequenininho. Da época do rejunto ainda, né? E assim, pessoal. A gente vai gravando, vai gravando. E deixa ele e depois vai liberando, né? Quando vocês veem meus vídeos aí, vocês já sabem, né? Que às vezes é vídeo antigo, né? Mas é vídeos gravados por mim mesmo, né? Conteúdo nosso. E é isso. Já foi feito o conceito, né? Colocado o vergalhão. Quando ela secar, eu arranco a porta e não tem perigo nenhum dessa outra parte de cima descer, né? Falar nisso também aqui. Agradecer aqui a vizinha aqui. Ela, minha seguidora, hoje eu conversando com ela aqui. Ela vai fazer uma reforma na casa dela. Ela me segue desde a época do canal Reforma Aqui, que divulgou o nascimento, né? E eu aproveitei também. E que eu sou de jeito, viu? Já pedi até a senha da internet. Ela já botou até em meu celular aqui, viu? Gente boa demais, minha amiga aqui. A vizinha, a seguidora da gente, viu? Muito obrigado, né? Ela veio todos os vídeos lá de cachorro que a gente bota. Desde a época que o canal Reforma Aqui, o ano passado, que divulgou o nascimento, ela disse que segue a gente, né? Agradecer muito a ela, né? Por nos seguir, né? E o vídeo de hoje é só isso aí. Muito obrigado. E eu nem procurei o nome dela aqui, né? Conversando que ela é vizinha, vizinha mesmo aqui, né? A outra casa vizinha aqui. Nós conversando e ela olhando aqui, né? A reforma. E ela vai reformar dela também. E ela já fez, já comprou a cerâmica, né? E se ela chamar nascimento, ela vai ter desconto especial de seguidores. Valeu! Se você chegou até aqui nesse videozinho que vai fazer oito minutos, você só precisa dizer que se eu fizer o serviço dela, ela vai ter desconto de seguidor. É, pessoal. Só para você ver, nascimento, se eu for fazer um serviço de seguidor meu, ele tem desconto, né? Só não vou dizer o valor que é do desconto, né? Mas seguidor da gente tem desconto, viu? Só precisa dizer, seguidor do nascimento tem desconto se contratar ele. Valeu!